Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação Web, dia 2 de setembro de 2021, dia especial. Estou completando 11 anos de UFESA. 11 anos perturbando essas crianças aqui, ô, coisa boa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E aí, justamente porque ele é bem mais simples, que eu fiz questão de ir na aula passada, mostrar para vocês uma forma um pouco mais, como eu posso colocar, arcaica de construir uma aplicação web, que foi com o JSF. A ideia era despertar a curiosidade de vocês e fazer com que vocês se esforçassem um pouquinho, porque na aula de hoje vocês vão ver, não só na aula de hoje, na aula de hoje nós vamos, vai despertar o amor de vocês, do Spring Boot, porque vocês vão ver como se torna muito mais fácil e como se torna muito mais simples construir uma aplicação web. Para começar, galera, a gente precisa pensar em ferramentas. O Spring disponibiliza o STS, que é Spring Tool Suite, que é um conjunto de ferramentas para facilitar a utilização e configuração do Spring Boot, por exemplo. O STS tem um pack para outros editores de texto, outras IDEs, tem um pack do STS, por exemplo, para o VS Code, mas nós não vamos nos preocupar com o STS, nós vamos usar o Eclipse normalmente. Professor, por que você vai usar o Eclipse? Porque eu vou mostrar para vocês uma alternativa, se vocês quiserem usar o STS, não tem problema, mas aqui o nosso setup vai incluir apenas o Eclipse. E já que nós vamos incluir apenas o Eclipse, eu vou gerar uma configuração inicial da nossa aplicação com o Spring Boot utilizando uma ferramenta que o próprio pessoal do Spring disponibilizou para a gente, que é o Start. Eu tenho o start.spring.io, nessa página aqui, eu consigo configurar e gerar um package com tudo o que eu preciso para iniciar a minha primeira aplicação com o Spring. meu velho Hello World com Spring. Para começar, nós precisamos escolher qual vai ser a ferramenta de gerenciamento do nosso projeto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Maven, por exemplo, ele é muito famoso e foi o cara que substituiu o Ent, que era uma ferramenta que tinha um propósito semelhante, era muito usado no começo dos anos 2000, depois veio o Maven, cara, e o Maven bombou. O que o Maven faz? Com o Maven, a gente vai conseguir gerenciar, entre outras coisas, claro. Entre outras coisas, nós vamos conseguir gerenciar as dependências do nosso projeto, inclusive o Maven vai nos auxiliar para fazer o build, para construir o pacote da nossa aplicação. Existe um outro também, que é esse Gradle, tá? Eu nunca utilizei o Gradle, eu tenho trabalhado já há alguns anos nos meus projetos, que eu utilizo Java, eu tenho trabalhado com o Maven. Portanto, eu não consigo falar para vocês qual é o melhor, não sei se tem alguma implicação de desempenho, mas eu sei que o Maven, ele ainda é o mais utilizado hoje. Portanto, como é o gerenciador, a ferramenta de gerenciamento, que eu estou acostumado, eu indico vocês que utilizem ela também, porque se vocês tiverem alguma dificuldade, eu consigo sanar essa dificuldade de uma forma mais simples, de uma forma tranquila. Linguagem, como vocês podem ver, é possível programar e utilizar o Spring Boot para configurar nossa aplicação, sendo essa aplicação feita em Groove, sendo essa aplicação feita em Kotlin, ou no nosso caso, que é uma aplicação feita em Java, por isso que o Java está marcado aqui. Em relação à versão do Spring Boot, eu aconselho a vocês utilizarem a última versão estável. Ah, professor, tem versões acima do 2.5.4, mas não são versões estáveis. A última estável é o 2.5.4, que está em ambiente de produção. Para seguir aqui na configuração da nossa aplicação, tem um conjunto de metadados da aplicação que eu posso colocar. O primeiro deles aqui é o Group. O Group serve para a gente definir, quando você coloca algum nome aqui, algum endereço, etc., você está definindo o Group ID, que vai servir de base para o Package Name. O Group é a base aqui para o Package Name, e são dados importantes que vão falar alguma coisa sobre a nossa aplicação. Eu vou colocar aqui, o meu Group vai ser br.edu.fessa. Estou utilizando aqui o site ao contrário da nossa instituição, padrão do Java. Vou colocar aqui disciplina de programação web. O artefato, ele se relaciona aqui com o nome do nosso projeto. Em Artifact, nós vamos definir o Artifact ID do nosso projeto, que nós podemos deixar também como nome do nosso projeto. O nome do nosso projeto é o To Do List. Vejam aqui que o Package Name completo ficou br.edu.fessa.pw, de programação web, ponto to do list. E eu vou descrever esse projeto, né? Desenvolvimento, desenvolvimento de um to do list para exemplificar os conceitos de programação web na disciplina do semestre de 2021.1. Terminou, professor, a minha configuração? Ainda faltam alguns detalhes. O primeiro deles é escolher como nossa aplicação vai ser empacotada. Acho que vocês já sabem que o JAR, ele é o padrão para empacotar aplicações desktop. No nosso caso, como estamos tratando de um sistema web, nós vamos empacotar essa aplicação como um ponto OR. O OR, ele é um pack completo web, tem as classes que vão ser executadas, tem também o webinf, que é um pacote importante, que traz informações sobre a sua aplicação, e o próprio servidor de aplicações, ele precisa dessas informações para conseguir rodar a sua aplicação. portanto, visto que se trata de uma aplicação web, nós vamos utilizar o packaging do tipo OR. E agora nós vamos definir quais são as dependências que nós vamos usar no projeto. Na verdade, nós vamos usar várias dependências, mas para começar, hoje na primeira aula, para a gente dar um start, nós vamos colocar que vamos utilizar Spring Boot Dev Tools. O Spring Boot Dev Tools, ele, de certa forma, ainda facilita mais ainda e acelera a nossa forma de programar, porque ele consegue, por exemplo, fornecer algumas funcionalidades como uma reinicialização automatizada do servidor, por exemplo. E isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente está programando, a gente para, resolve salvar e rodar a nossa aplicação para fazer um teste. Se toda vez que a gente fizer alguma alteração na aplicação, a gente precisar baixar o servidor, salvar, fazer o, colocar o OR lá no servidor para depois subir o servidor de novo, a gente acaba perdendo muito tempo. Com Spring Boot Dev Tools, a gente consegue deixar isso automático. Sempre que a gente salvar alguma classe do nosso Class Path da aplicação, o Spring vai trabalhar e vai fazer o deploy automaticamente e já vai fazer com que o nosso sistema já esteja pronto para rodar rapidamente. Por isso que eu vou marcar aqui Spring Boot Dev Tools. Vou colocar também, claro, nós vamos desenvolver uma aplicação web, vamos criar micro serviços, por isso que é imprescindível que a gente trabalhe com Spring Web. Tem mais coisa aqui que a gente pode utilizar? Tem, tem mais coisa que a gente vai utilizar. Mas, para o primeiro exemplo, para começarmos a entender a estrutura da aplicação, eu vou colocar apenas essas duas dependências e já vou mandar gerar o meu projeto. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte, eu já vou abrir direto aqui o meu Eclipse. Olha o meu Eclipse aqui. O que é que a gente vai fazer no Eclipse, professor? Aliás, antes de ir para o Eclipse, a gente baixou aqui, fiz o download, fiz o download e aqui está ele, esse todo list. O que é que eu vou fazer? Eu vou unzip, extrair aqui detectando subpasta. Quando eu extrair, esse cara, ele vem para cá. Isso aqui é meu todo list, que eu acabei de extrair. O que é que eu vou fazer com ele? Agora sim nós vamos para o Eclipse. Todo mundo extraiu, está tudo certo. Vamos para cá. Aqui no Eclipse, eu vou importar um novo projeto. File, import. A gente vai importar um tipo de projeto, eu tenho aqui projetos gerais, eu tenho projetos com EJB, eu tenho projetos com Git, eu tenho projetos com Gradle, mas nós vamos no projeto Maven. E aí a gente vai importar um existing Maven project. Quando eu der aqui o Next, vai abrir uma janela do Eclipse, para que eu possa colocar o endereço do meu projeto e ver as configurações do projeto. Eu venho aqui em Browse, o meu projeto está em Downloads, aqui ele, todo list, escolhi a pasta do meu projeto, eu venho em Abrir. A gente sabe que deu certo, porque o Eclipse identificou o arquivo .xml. Para quem não sabe, o POM é o básico do Maven, certo? Ele é chamado Project Object Model. E é justamente no POM, como eu vou mostrar para vocês, que a gente configura alguns elementos do nosso projeto, que a gente configura as dependências do nosso projeto, aquelas dependências, por exemplo, que a gente foi lá no start.spring e escolheu para colocar no nosso projeto, essas dependências estarão aqui no POM, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Professor, precisa fazer mais alguma coisa aqui? Nadinha mais. Agora a gente vem em Finish. Meu projeto apareceu aqui agora, ele não tinha terminado, desculpa, galera. Agora sim, que ele terminou de carregar, vamos estudar a estrutura do nosso projeto. Eu tenho aqui o SRC Java Main, que tem exatamente o meu pacote principal, br.edu.fessa.pw.tudolist. Nesse pacote principal, vejam que ele já vem com duas classes. Professor, como é que ele vem com duas classes, pelo amor de Deus? Isso daqui já foi o Spring Boot trabalhando para a gente. Ele tem uma classe chamada Servlet Initializer. Essa classe Servlet Initializer, ela é uma classe muito importante, porque ela vai fazer com que nossa aplicação seja configurada no meu Servlet Container. Vocês já devem saber até aqui, de acordo com algumas aulas que eu dei, que o nosso código Java, a nossa aplicação Java, ela vai rodar no servidor de aplicações, que é, na verdade, também chamado de Servlet Container. Essa classe aqui, que o Spring Boot fez para a gente, vai fazer com que nossa aplicação seja configurada lá no Servlet Container, que no nosso caso aqui, nós vamos usar como Servlet Container o Tomcat. Se vocês prestaram atenção na aula introdutória que eu mostrei para vocês agora no início, vocês viram que lá eu falei que quando a gente usa o Spring Boot, nós podemos, inclusive, usar outros servidores de aplicações, como, por exemplo, o Jet e o Undertale, mas nós vamos utilizar o Tomcat. E essa primeira classe aqui, que o Spring Boot faz, já começa a configurar a nossa aplicação lá no Tomcat. Essa segunda classe, Todo List Application, é justamente a nossa aplicação. E para começar, eu tenho aqui um anotação, um annotation, que é Spring Boot Annotation. Essa anotação, ela é uma anotação muito importante, porque, na verdade, dentro dela, eu tenho três outras anotações. Eu tenho um arroba enable autoconfig, eu tenho um component scan, e eu tenho também um arroba configure. Essa anotação do Spring Boot, ela encapsula dentro dela outras anotações importantes, tá? Enable autoconfiguration, opa, deixa eu colocar aqui em cima de novo. Eu tenho component scan, como eu falei, e eu tenho todas essas outras annotations aqui dentro dela. Então, essa anotação de uma linha só, ela faz já um monte de coisa também, para que nossa aplicação fique pronta para ser usada. Eu tenho aqui outro pacote com outros recursos, recursos estáticos, templates, e um application property, por exemplo. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês um exemplo de algo que pode ser feito no application property. Eu tenho um outro conjunto aqui de, uma outra pasta, na qual eu posso colocar alguns testes, que nós podemos fazer na nossa aplicação. Eu tenho outro SRC separado, que é o SRC do EBAP. e eu tenho, claro, o meu POM.xml, que é onde está a configuração, uma das configurações principais da minha aplicação. Aqui no POM, para quem nunca viu, ele é um arquivo XML. Um arquivo XML, ele é um arquivo baseado em tags. Vejam que para cada tag, existe uma tag correspondente de fechamento, para demarcar um bloco do meu arquivo XML. Para começar, ele indica qual é a versão aqui do POM. Estamos trabalhando com a versão 4.0 do POM. Aqui no parent, ele coloca algumas configurações do Spring Framework. Fala algumas coisas padrão aqui, Spring Boot, Start, Parent, tudo mais. Mas a configuração da nossa aplicação começa, na verdade, aqui no Group ID. O Group ID vai ser aquele Group ID que a gente preencheu lá no Start.Spring. Da mesma forma, o Artifact ID, TudoList, até a versão que nós estamos trabalhando, versão 0.0.1. Quando essa aplicação estiver pronta, nós vamos empacotar no .war para colocarmos lá no servidor. E eu tenho aqui o nome da minha aplicação, que é TudoList, a descrição da minha aplicação, propriedades da minha aplicação, eu estou utilizando essa aplicação, ela vai compilar minhas classes utilizando Java 11, do jeito que nós configuramos lá. e as dependências da minha aplicação. Ah, professor, lá nós selecionamos apenas duas dependências, como é que aqui tem três? Aqui tem as dependências DevTools, aqui tem as dependências Web, que nós colocamos, tem outras dependências relacionadas com Spring Boot, e tem também uma dependência para teste, que ela vem aqui como padrão nas nossas dependências. Inclusive, mais adiante também, nós vamos fazer algumas coisas aqui com essas dependências, e esse arquivo POM, ele não está pronto. À medida que nós começarmos a evoluir na nossa aplicação, adicionarmos novos recursos, nós vamos também começar a adicionar elementos aqui no arquivo POM. Então, não se preocupem que você que nunca adicionou nenhum elemento no POM, não sabe ainda bem do que se trata, para que serve, ao longo das nossas quintas-feiras, vamos trabalhar muito bem todas essas configurações. Outra coisa que é muito importante que vocês precisam ver, é que, para rodar essa aplicação, eu posso clicar aqui, cliquei com o botão da direita em cima dela, Run As, e eu vou rodar um Java Application normal. Esperar um pouquinho. Apesar de eu ter rodado como Java Application, vocês podem ver que a primeira coisa que apareceu aqui foi o Spring Boot atuando, e o Spring Boot ele está atuando para jogar a nossa aplicação lá no Tomcat e para estartar o Tomcat. Vamos ver aqui a última linha do que saiu aqui no nosso console, está exatamente dizendo, a penúltima diz que o Tomcat foi estartado na porta 8080, e a última diz que a minha aplicação está rodando aqui, está rodando nesse Tomcat. Como é que a gente sabe que essa aplicação está rodando, galera? Como sempre, nós podemos vir aqui, localhost 8080, olha que maravilha. Deu erro, mas vejam que o Tomcat ele reconheceu e ele está avisando que a gente não fez nenhum mapeamento para a raiz da nossa aplicação. A gente ainda não acessou nenhuma aplicação. A gente vai fazer isso ao longo do tempo. Mas como é que eu sei que isso está mesmo funcionando? Se eu digitasse outra porta, por exemplo, aí eu não encontraria. Ele encontrou, existe algum servidor de aplicações lá, está escutando, e de certa forma nós estamos no caminho certo. Tenham calma que daqui a pouco nós vamos evoluir um pouco mais. Além disso, outra coisa que é muito importante colocarmos numa aplicação e que nós vamos usar bastante é o login. Eu não sei se vocês sabem o que é login, mas numa aplicação corporativa, numa aplicação que precisa, que vai alterar muito o seu estado, é importantíssimo que a própria aplicação gerencie tudo que está sendo feito nela. E para isso a gente vai trabalhar com login. o Spring Boot ele já vem com as facilidades para que a gente consiga trabalhar com login. Eu posso vir aqui na minha aplicação e fazer algo do tipo, criar uma variável estática, private, static, final, logger, que vai ser o meu logger. e eu vou passar para esse logger um objeto logger, obviamente, só que para isso eu vou usar minha logger factory. logger factory .getLogger e o meu getLogger vai ser um getLogger do tipo to do list application .class Para soltar com erro, a gente precisa importar aqui os elementos. Eu vou importar, cuidado na hora do import, ele vai te dar várias opções. Eu vou importar org.slf4j.logger Marco aqui que vou importar esse cara. Ok, defini aqui a minha variável logger que vai me ajudar a criar os logs da minha aplicação. Como é que eu uso essa variável? Aqui dentro do main eu posso fazer, por exemplo, um logger .info e start tem minha aplicação. Ou hello start. Enfim, vocês podem colocar qualquer coisa. E onde é que isso aqui vai aparecer? Vai aparecer no console para mim. Lembrando que como eu configurei na minha aplicação o Spring Dev Tools, quando eu der um ctrl s eu vou reestartar a minha aplicação. vejam que a aplicação está reestartando e olha que curiosidade aqui. Agora apareceu já um output aqui da minha aplicação. Tudo list application jogou um reload start aqui no meu terminal como um info. Existem que são sete tipos de de login aqui no no Spring Boot que nós podemos configurar na nossa aplicação. Tem o info que é esse cara aqui padrão que apareceu em todas as nossas mensagens. Eu tenho mensagens de debug, eu tenho mensagens de warning, eu tenho error, é uma mensagem muito importante também. Tem feral que foi alguma coisa fatal que aconteceu na nossa aplicação. e tenho off. Eu configuro esse tipo de mensagem aqui no meu application.property. Eu posso colocar algo do tipo login .level e aí eu vou definir os níveis de login da minha aplicação e eu posso definir esse login para algum pacote específico ou root para minha aplicação inteira. Para que serve isso, galera, na prática? se eu colocar aqui login só vão aparecer as mensagens que são de info para baixo. Por exemplo, vai aparecer mensagem de warning, vai aparecer info, vai aparecer debug, eu acho que aparece uma outra. E essa configuração é importante porque quando eu tirar o meu projeto do tempo de construção enquanto a gente está implementando, enquanto nós estamos programando ele para colocá-lo em produção, a gente não vai querer que no ambiente de produção apareça todo tipo de mensagem. A gente vai configurar aqui no application property para que apareçam somente as mensagens que são coerentes com o ambiente de produção, por exemplo. Outra coisa que nós podemos configurar aqui seria a porta do servidor. Ah, professor, no meu computador não rodou porque a porta 8080 já está sendo usada, sem problema nenhum. Podemos configurar a porta 8082. Quando eu salvar aqui, ele já está reiniciando o meu servidor. Vejam que ele já avisa, Tomcat foi startado na porta 8082. Olha como mudou aqui, se eu tentar acessar aqui na 8080, eu já não acesso mais. Para conseguir acessar alguma coisa, eu vou acessar na 8082. vejam que agora estou corretamente na porta 8082. Mas eu vou apagar isso daqui, vou deixar por padrão na 80 mesmo, que é a porta que eu costumo usar para o Tomcat. Eu estou dando uma pincelada aqui geral, mas ao longo da nossa construção da aplicação, nós vamos mexer em vários desses elementos. Estou só tentando mostrar para vocês um overview de tudo que vai acontecer. E com isso, mostrando aqui o property, eu acho que eu consegui dar uma geral nesse primeiro ponto aqui, que é bem cru ainda, mas que de certa forma já reflete alguns elementos da nossa aplicação, ela já está configurada, sempre que a gente salva, ela já vai automaticamente lá para o meu servidor de aplicações, então já me sinto confortável para começar a codificar alguma coisa em Java, certo? Do ponto de vista da configuração da minha aplicação aqui no Eclipse. Penso que nós já conseguimos setar o nosso ambiente inicial para que a partir da próxima semana nós consigamos começar a programar, começar de repente já usar o Spring ORM, o componente ORM do Spring, trabalhar com JPA, para que a gente já consiga fazer as operações básicas com o nosso Tudo, adicionando, removendo, alterando aqui do banco de dados. Portanto, meus queridos, eu vou deixar essa gravação para que vocês possam seguir esse passo a passo, configurar o ambiente de vocês, porque na próxima aula nós vamos começar a de fato implementar, vamos começar a utilizar os recursos do Spring para implementarmos nossos microserviços. Grande abraço e até a próxima videoaula. e até a próxima Obrigado.